Oi gente, aqui é o Aram, essa é a TV Bula e essa é a coluna Diários do Aram. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que tá saindo um filme novo do Batman e vou esclarecer alguns pontos de um texto que eu escrevi chamado Batman, um miliciano que espanca pobre, aqui na revista Bula. E toda vez que esse texto é republicado, as pessoas me xingam, falam mal de mim no Twitter e tal, e nas redes. E eu vou aproveitar então que Batman tá de novo no imaginário das pessoas pra esclarecer vários pontos desse texto. Fica aí que eu já volto. Bom gente, então vamos lá, Batman é um miliciano que espanca pobres. Eu separei várias críticas de pessoas que me fizeram na rede e eu vou tentar responder a cada uma delas, tá? Então o primeiro é o comentário seguinte, é piada isso da Bosolina da Silva? Não, não é piada, tá? O texto é uma análise crítica, séria, sociológica sobre o Batman, tá? Tanto o texto quanto esse vídeo aqui são tratados muito sérios sobre o Batman, que aliás é uma figura fundamental da ciência política do século XXI. Então não é piada, é um texto sério. Uma outra crítica que sempre me fazem, fazem repetidamente, mas eu separei aqui uma observação do Nerdolino, que diz o seguinte, nunca leu Batman na vida. É verdade, essa crítica várias pessoas fizeram, eu separei a resposta dele pra exemplificar todas as outras. É verdade, olha, tudo isso aqui, como vocês podem ver, é livro de ciência política, né? Que eu leio bastante, e aqui, como vocês podem ver, estão meus ídolos, tá? Assim, Karl Marx, Vladimir Lenin, Noam Chomsky e vários outros aqui. É, Tchego Evara aqui no canto, tá vendo? E, então, assim, realmente eu nunca li Batman. Mas eu também leio quadrinho, tá? Eu leio ciência política, mas eu também gosto de quadrinho, só queria deixar claro isso, que eu também leio quadrinho. Outra crítica que sempre fazem, e que eu gostaria de refutar nesse momento, é o seguinte, é, esse cara não conhece Gotham, então eu quero dizer que isso não é verdade. Eu vou sempre pra Gotham, sempre nas minhas férias eu vou pra Gotham, quando tem um feriado prolongado eu vou pra lá. Inclusive, fica uma dica, pra quem for pra Gotham agora, fica uma dica que o melhor clube de jazz da cidade é o The Iceberg Lounge, que tem uma banda muito boa, que é a The Penguin Jazz Band, então vale a pena, eu conheço Gotham sim, tá? Queria deixar isso claro. Outro comentário também que fazem sempre, quando esse texto é republicado pela bula, que vive querendo me derrubar, é que do Victor Wayne, que ele fala o seguinte, o Batman nem existe. Não, não existe pra você, tá? Ele continua vivo nos nossos corações. Pra muita gente ele existe, então não existe pra você, mas ele existe pra gente sim. Outra crítica que sempre fazem, e que eu gostaria de esclarecer, é o seguinte, os caras sempre perguntam, mas todo super-herói é um miliciano? O Superman é um miliciano? O Homem-Aranha é um miliciano? Sim, todo super-herói é um miliciano, tá? O que é miliciano do jeito que a gente entende aqui no Brasil? É um cara que usa o terror pra controlar uma área da cidade, certo? Então todo super-herói, por definição, ele é um miliciano. Com exceção do Peter Parker, tá? Peter Parker, ele trabalha no Clarim Diário, e como a gente sabe, todo jornalista é comunista, então Peter Parker não é miliciano, é comunista. A exceção é o Clark Kent, porque o Clark Kent também é jornalista, como vocês sabem, trabalha no Planeta Diário, mas o Planeta Diário é tipo, sei lá, Jovem Pan, de Metrópolis, então o Clark Kent eu não sei muito bem, tá? Fica em dúvida, e eu acho que ele não é comunista. Mas o Peter Parker é comunista, então fica esclarecido essa questão de se todo super-herói é um miliciano. Quase todo. Quase todo. Só o Peter Parker é comunista. Outra crítica que fazem, separei aqui do Ike Batistinha, que também comentou sobre a matéria, que falou assim, rico não pode combater o crime? Então só porque o cara é rico ele não pode combater o crime? Não pode, pode, tá? Eu quero esclarecer que eu acho que o mundo seria um lugar melhor se os ricos saíssem na rua vestidos de colã pra combater o crime. Claro que seria. Por exemplo, o Jorge Paulo Leman, que é o homem mais rico do Brasil. Se ele estivesse combatendo o crime vestido de morcego, ele não estaria fazendo cerveja aguada. E certamente o mundo seria melhor. Eu não sei se acabaria o crime, mas certamente a gente teria menos cerveja aguada pra beber. Então eu acho que sim, rico tem que combater o crime, tá? Rico tem que vestir um colã e sair dando porrada nas pessoas, que eu acho que isso vai melhorar muito. E finalmente, né, pra encerrar essa questão do Batman ser um miliciano, esclarecer as dúvidas que o meu texto causou, é uma coisa aqui, um comentário do Harvey Dent no Twitter, dizendo o seguinte, problematizaram o morcego, assim não dá, problematizaram o morcego. Meu amigo, na boa, um cara que se veste morcego e sai na rua pra dar porrada em pessoas, ele já vem com problema. Ninguém tá problematizando nada. Ele já é o problema, entendeu? Então assim, a gente não tá problematizando, eu não problematizei nada. O cara já tem problema, ele já tem problema na origem. Tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso que eu tinha que dizer sobre essa história do Batman, ser um miliciano ou não. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Como eu disse, esse é o Diários do Aram. Pra você ver mais vídeos como esse, eu vou fazer um pedido pra você se inscrever no canal da Revista Bula, dar curtir, compartilhar esse vídeo pros seus amigos que gostam do Batman e principalmente pra quem não gosta do Batman. É isso aí. Daqui a pouco eu volto. Outro dia. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto